A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos, capítulo 8, versículos 14 a 21. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães, tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu, Prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si, é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes, Por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis nem compreendeis? Vós tendes de coração endurecido? Tendo olhos, vós não vedes? E tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando repartis cinco pães para cinco mil pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam doze. Jesus perguntou, e quando repartis sete pães com quatro mil pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam, sete. Jesus disse, e vós ainda não compreendeis? Meu querido irmão, querida irmã, Nosso Senhor pronuncia as palavras, Ele realiza gestos, tantos deles miraculosos, Ele vive encontros com as pessoas, Enquanto os que suscitam a conversão, a transformação, A mudança de vida. Mas nem sempre as palavras são bem entendidas. E as pessoas têm a impressão de que Jesus Não está por dentro de todas as situações, Que Ele não é dono da situação. Nós sabemos que Ele é o primeiro e o último, o princípio e o fim, Sabemos que a história da humanidade tem nele A sua chave de compreensão, E as pessoas só nele encontrarão a plena liberdade, A plena felicidade. Daí, uma forma de viver essa palavra É pedir sinceramente ao Senhor Que os nossos corações não sejam endurecidos. Pedir que a sua palavra, Com a ação do Espírito Santo que age em nós, A sua palavra amuleça estes nossos corações E nos dê a graça De acolher por inteiro, com retidão, Com a abertura de alma, A palavra de nosso Senhor. Viver a palavra hoje É abrir-se para esta graça, É abrir-se para este mistério De revelação do próprio Deus Em nossas vidas. É palavra de vida eterna. O que é o Senhor 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 Obrigado.